Vamos ao debate então, para essa rodada eu tenho comigo o Roberto Tardelli, o Flávio de Leão Bastos, o Armando de Mato Júnior e o Vinícius Poit, que participou da primeira rodada aqui sobre esse tema, por isso eu vou começar dessa vez com o Tardelli. Era possível, Tardelli, boa tarde, bem-vindo todos primeiro, era possível reduzir a letalidade durante a operação? Boa tarde, Lu, boa tarde, amigos. Eu sempre fico assim nessas operações, são 600 policiais, pelo menos, pelo menos é uma notícia que se tem aqui. Quando a gente fala em 600, pelo menos, a gente não sabe quantos policiais participaram, mas são 600 agentes de equipes especializadas por ele civil e militar do litoral de São Paulo. Diga bem, 600 pessoas armadas, é impossível que não tenha havido acesso. Estatisticamente, nós não podemos imaginar, porque o que as pessoas entendem, tem que entender o seguinte, este lugar é um bairro. Lá mora, isso é gente muito pobre, gente que vive de subemprego e que viveram momentos de terror. Eles invadiram um bairro. O atirador se rendeu. E todas as diligências parecem indicar que esse atirador foi efetivamente quem efetou o círculo. Então, o que essa operação buscava fazer? Bom, você tem o atirador. Nós vamos prender quem mais? Vamos prender o quê? A ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública, a própria ouvidoria das polícias, fala em 10 mortes. A Comissão de Direitos Humanos da OAB fala em relatos terríveis de pessoas que viram policiais encapuçados nos vielas. Entrevistaram e conversaram com pessoas no velório de seus entes queridos, que narram situações de terror. Não é possível que o governador tenha feito uma... Me desculpe, governador Tarcísio, um esclarecimento burocrático desses. Olha, a polícia é altamente treinada. A polícia é altamente treinada para quê? Qual é o resultado que se buscava? Quando aconteceu o 111 do Carandiru, a primeira divulgação foram 23 mortos. Depois, o mundo caiu e se chegou a 111. Numa invasão de um bairro, de uma comunidade estreita, de ruelas, de vielas... Quem já andou numa comunidade sabe como é isso. Quem já andou numa comunidade sabe o estado de terror que ficaram as mulheres, as pessoas que lá residem. O desespero da mãe, do pai de ver seus filhos na rua. O que é que está acontecendo? Um dos mortos aqui era um conhecido, era conhecido no lugar e era portador de esquizofrenia. Era um doente mental que não causaria mal a ninguém. Outro é um vendedor ambulante. O outro foi morto com sinais de tortura no corpo. O governador, por mais que a gente lamente a morte desse policial, que eu verifiquei agora, que não tem nenhuma passagem, não tinha nenhuma passagem para a justiça militar. Por mais que a gente lamente, deve ser um policial correto. Ele não pode permitir que seus soldados saiam numa retaliação. Isso não existe. O secretário de segurança, ele era da Rota. Como é que ele vai impedir que a Rota... Como é que ele fica agora? Existe algum impedimento? Os amigos dele estão lá. Não é possível. O que se queria... Qual era o objetivo dessa operação? Se o autor do crime se apresentou. Olha, então, para elucidar o crime de homicídio, não foi. Olha, vamos pegar toda a droga, a arma, e olha, não é assim que vai fazer. Sim. O que na verdade existiu ali, foi um estado de sítio, onde todas as garantias são suspensas, a inviolabilidade do teu lar, a tua segurança física. Ô, Tardelli, tem algo na sua fala que, para mim, não fecha a conta e eu vou te questionar sobre isso. Que é o seguinte, você fala 600 policiais dentro de um bairro. Não seria esse número excessivo, a gente vê, né, em relação a policiais? Esse número, ele não teria que ter menos morte porque a gente tem mais policiais? Não seria o contrário? Não. Você diz... Estão entrando, são 600 pessoas entrando num espaço geográfico pequeno, num bairro pequeno, com ruelas pequenas, estreitas. É preciso apurar, eles estavam encapuçados. Como que é isso, policial encapuçado? Você já viu isso, policial encapuçado? Nós vamos ter isso aqui, policiais encapuçados, invadindo o bairro? Olha, toda a dor do mundo e todo o respeito do mundo à família desses policiais. Mas isso não pode justificar esse tipo de ação. A polícia não pode impor o terror, ela tem que impor respeito. Não podemos confundir terror e respeito. Isso é guerra. E o lado de lá vai morrer muito mais. A ouvidoria e a Comissão de Direitos Humanos recolheram relatos de que eles prometeram pelo menos 60 mortes. Esses são os relatos, para o nosso telespectador entender, relatos de moradores que chegam à ouvidoria e tudo, de tudo precisa ser checado. Claro. E de outro, para a gente ter o cuidado que a gente sempre tem aqui. O que nós não podemos é admitir a palavra do governador com a palavra definitiva. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo. Eu não sei como é que está lá agora, nesse momento. Olha, se pacificou, se não tem mais ninguém lá, se foi encerrada a operação, se os policiais voltaram para São Paulo, se a comunidade, aos poucos, tenta recuperar a sua rotina. Eu não faço ideia, nós não temos ideia dessa informação, porque ela é cruciante. Eles estão lá ainda? Estão lá por que eles estão? O que nós estamos assistindo é a confirmação de outras situações que a gente vem falando aqui há muito tempo. As nossas polícias precisam de uma atenção muito grande da gente. A polícia não é para isso. A polícia não é para invadir o bairro. Ela não é para isso. Tem que pegar, localizar o autor do crime, tem, ele se entregou. Qual é o que eles estão buscando, então? A gente conversou ainda há pouco com o Poit aqui mais cedo. Eu vou tardar e só a última pergunta que eu faço para você, porque a gente conversou com o Poit mais cedo e o ministro. E eu falei que esse assunto é tão sensível, mas tão sensível, que dividiu, é claro, a opinião das pessoas. E existe uma opinião de pessoas de que está certa, correta a polícia, entra na comunidade, tem que matar mesmo. E aí eu sempre acho que a gente tem que trazer essa cena, talvez, por exemplo, para o caso Marielle, para um bairro onde tinham bandidos. A gente está falando de um conjunto, só que de classe média alta, e os policiais entram ali e prendem pessoas. Seria chocante se eu estivesse falando aqui de alguém entrar em um condomínio... Condomínio em Moema, por exemplo? Condomínio em Moema, Alphavilles, não sei. E a gente estivesse ali para prender alguém, um criminoso, tivesse oito pessoas mortas. Seria chocante, né? Então a gente não consegue muito entender como é que opera isso no Brasil. Eu queria te ouvir um segundinho sobre isso. Pá, querida, mas aí nós vamos falar de uma coisa chamada o racismo que se introjetou. Quem mora nessa comunidade? A maioria das pessoas são negras. A maioria das pessoas correm na polícia. A polícia está habituada a invadir esses lugares. Ela se legitima a fazê-lo. Em outros estados, nós temos polícia de elite especializada em invadir favela. E isso, nós estamos naturalizando o que nós não podemos naturalizar. Claro, toda a solidariedade, a família do soldado morto, já é algo estúpido, brutal. Mas uma brutalidade não pode justificar a outra. Agora, pior, uma brutalidade de Estado, terror de Estado. Isso não pode acontecer. São agentes públicos. Sim. O Poit, passar para você agora e sempre reafirmando aqui que nunca o fato de a ouvidoria trazer aqui denúncias ou se questionar uma operação policial, nunca a gente vai de maneira alguma tirar a nossa consternação em relação ao assassinato de um jovem policial, que foi o caso do Patrick, de apenas 30 anos. Sem nenhuma distribuição criminal da Justiça Militar. Diga-se em defesa dele. Sem nenhuma passagem de distribuição criminal pela Justiça Militar, o Patrick não tinha nenhuma passagem. Ou seja, é um policial com a conduta, pelo menos a lei diz, com a conduta absolutamente correta. Primeiro, boa tarde Lu, Tardelli, Flávio, Armando, todos vocês que estão acompanhando a CNN. Para quem acompanhou o primeiro bloco aqui, a gente falou um pouco sobre esse tema e volto a dizer o que a gente conversou e o meu posicionamento. Primeiro, Lu, solidariedade à família do Soldado Reis. Rapaz de 30 anos, com filho de 3 anos, Tardelli. Iria completar o menininho 3 anos, dia 21 de agosto. Tomou um tiro patrulhando. Ele não estava num confronto, ele estava andando por aquele túnel da entrada do Guarujá. Para quem conhece o Guarujá sabe, e quem desce para o Guarujá, rapaz, não entra pelo túnel, sabe? Mas pera lá, o cidadão já tem medo e não entra pelo túnel. Agora, a polícia, ao entrar pelo túnel, toma um tiro de um assassino que estava lá em cima no morro com uma pistola 9mm, gente, que resolveu dar um tiro na polícia, sei lá por que cargas d'água. Pelo amor de Deus, só a falta de respeito com o cidadão, com a vida. E é uma afronta ao Estado, o Estado tem que responder com força. E eu estou com o governador Tarcísio, com o capitão Derritte, secretário de Segurança, e com o Arthur Dian, delegado-geral da Polícia Civil. Fizeram bem. Os oito mortos, vale ressaltar, os oito mortos, até as informações que chegam aqui agora, são bandidos. Quatro a serem identificados, a ficha corrida, e quatro de alta periculosidade, com homicídio e tráfico nas costas. Quem não resistiu à prisão foi preso. Tardelli, com todo o respeito que eu tenho por você sempre, a gente tem que botar ordem nos fatos. O rapaz que atirou se entregou agora, não se entregou no começo da operação. E a polícia... Eu, inclusive, pedi, assim que o Tardelli falou aqui, eu pedi a checagem desse fato, ainda não está totalmente esclarecido em que momento que o rapaz se entregou. Se foi antes das mortes, depois das mortes. E aí eu pedi aqui uma checagem desse fato, porque eu achei muito importante esse ponto que você também observou. Perfeito. Então vale a checagem para ver que momento que ele se entregou. Só que tem um outro detalhe, Tardelli. Os 600 policiais que desceram, eu não acredito que com o comando do governador responsável, com o Derrite, com o Dian e com todo mundo comodando, que é baderna, que é desordem. Tem ordem ali, tem uma hierarquia militar, tem uma voz de comando. O problema não são 600 policiais lá, Tardelli, o problema é o tanto de bandido lá. E o bandido, a hora que tem um monte de policial, tem mais olho, tem mais gente vendo. Alguns foram presos que não tinham nem nada a ver com esse crime. Foram presos em flagrante, porque estavam portando dezenas de drogas, como a gente já colocou. Outros entraram em confronto e foram mortos. Não necessariamente que estavam protegendo esse rapaz. E esse rapaz, Tardelli, que conhece muito mais desses procedimentos, da justiça aí, do crime, de coibir crime, do que eu. Que é advogado do Ministério Público. Esse rapaz se entregou, segundo as informações que a gente escuta, Tardelli. Porque se não se entregasse para a polícia, meu amigo, o próprio crime ia dar fim nele. Imagina o cara lá. Poxa, você trouxe 600 policial para a nossa boca aqui, meu? Atrapalhou o nosso negócio? Pelo amor de Deus. Então, a gente fica, Lu, eu estou do lado das pessoas que falaram para você. Olha, a polícia tem que responder com firmeza. Entendo a posição do Zé Eduardo, entendo que tem que ser com profissionalismo, sem cometer excessos. Ninguém defende o cometimento de excessos. E se tiver algum excesso, que isso seja investigado e apurado. Confio na palavra do governador que não iria sair falando coisa sem checar antes. Está ali com os secretários, todo mundo, comandante-geral da PM, Coronel Cássio, derrite do lado dele, falou com responsabilidade que é governador. Porque se não, ele não era governador. Se ele está lá, é porque a gente confia nele. A maioria dos paulistas confiaram no governador do Tarcísio. Agora, que o Estado tem que responder com firmeza, ele tem. Então, essa operação, Tardelli, com o rapaz entregue e sendo preso, eu, creio eu, que diminui o efetivo da polícia lá. Até porque toda a elite da Polícia Militar Civil estava lá. Só que a operação Baixada Santista não pode parar. Porque o Guaro já não é de hoje. A situação no Guarujá está calamitosa. O PCC com o Porto de Santos, sabe? Se alojou ali e ali a topografia favorece o crime com aquele monte de morro. E, infelizmente, a gente perdeu esse herói da sociedade, que é o Soldado Reis, que, novamente, deixa uma família, um soldado honrado e, como o Tardelli bem falou, correto, sabe? Honrado na sua profissão. Muito bem. A gente tem atualização sobre esse caso. Antes de passar, então, para o Flávio e para o Armando, o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou agora há pouco sobre essa operação. Vamos ver o que disse o ministro. Chama atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial. Um crime, realmente, que merece o repúdio, a repulsa, sendo usado, inclusive, uma pistola de 9 milímetros. E houve uma reação imediata que não parece, nesse momento, ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Agora, evidentemente, isso não é possível ser afirmado agora, com 24 horas, praticamente. Por isso, é muito importante garantir o principal, que as investigações ocorram, conduzidas pelas autoridades estaduais de São Paulo. Muito bem, Armando, a postura do ministro Flávio Dino, mais comedido na hora de comentar esse caso, então, é adequada? Ou ele deveria ser mais veemente? Ele condenou o crime com veemência, mas em relação também aos possíveis presos, aos supostos também envolvidos nessa ação brutal contra o Patrick. Boa tarde, Lu, boa tarde aos colegas de bancada e aos telespectadores. Em primeiro lugar, antes de falar desse assunto, não há outra forma de mandar os pêsames, os sentimentos, a família do Patrick Reis, o policial militar, o soldado, teve a sua vida ceifada de uma forma covarde no município do Guarujá. Quando um bandido atira num policial, ele não atira simplesmente num policial, ele atira num homem, ele atira na guarnição composta por outros policiais, na polícia militar, nas polícias, no governo do Estado de São Paulo, e em nós, todos nós, que trabalhamos, que estudamos, que temos uma vida regrada, todos cidadãos de bem, todos nós fomos alvejados de uma forma muito menor, é claro, mas o policial Patrick, com a vida, pagou com a vida, porque estava trabalhando. Como foi muito bem ponderado pelo Poit, ele não estava reagindo, ele não estava apontando arma para ninguém, ele estava simplesmente passando ali na Vila Gilda, no túnel, um local perigosíssimo, me recordo quem foi assaltado lá foi o Pelé, o Pelé foi vítima de roubo naquele local, há muitos anos, é claro, um local muito conhecido pelas autoridades. Não é a primeira vez que existe confronto ali, troca de tiros ali, é algo corriqueiro, muito triste falar sobre isso, eu moro na Baixada Santista, frequento o Guarujá, a Miúde, e fico muito triste em observar esse tipo de momento que nós estamos vivendo no país, mais precisamente na Baixada Santista. Com relação ao que disse o ministro da Justiça, ele foi informado ali no pé da orelha e passou a informação, mas ele não estava em loco, não estava lá, e simplesmente repassou alguma informação. Com relação à fala do governador, esse sim tem a mais informações, porque o secretário de Segurança Pública, o delegado-geral, o comandante da Polícia Militar, deve ter passado informações ali, diretas e muito mais claras, né? Então ele recebe muitas informações. O governo federal está afastado, está em Brasília. O que nós não podemos tolerar são excessos, é claro, em forma alguma, desde o Carandiru, outros episódios que nós tivemos, excesso não se tolera, ninguém quer excesso, ninguém quer que um cidadão, um trabalhador morra, mas me parece que a polícia não atirou no padre, no dono da quitanda, ou na professora de ensino médio, nem no cidadão que estava indo trabalhar. A polícia revidou atiros, porque foi provocada. Realmente, uma concentração de policiais enorme, esse final de semana veio para a Baixada Santista, com o fito de tentar elucidar, esclarecer e prender essas pessoas. Quando existe uma reação, o policial é treinado, ele atira. Então essas pessoas, isso será apurado pela polícia em primeiro lugar, e depois pelas corrigidorias, e todas essas mortes, sem exceção, passarão pelo crivo do Ministério Público futuramente. Qualquer pessoa que morre, o delegado vai instaurar inquérito, o inquérito vai culminar nas mãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, que fará uma apuração, independente do que apurou a polícia judiciária, independente do que apurou a corrigidoria da Polícia Militar. Isso vai cair na mão de um promotor da cidade do Guarujá, e ele fará a sua apuração. Tenho certeza que será devidamente apurado, com uma lupa, com uma lupa. Agora, a morte desse rapaz é muito triste. Outra coisa que eu quero deixar aqui, um pedido ao senhor governador, morreu um policial da rota, Patrick Reis, mas que tenha o mesmo empenho quando morre o policial que faz o patrulhamentinho lá na periferia, o policial que acabou de ingressar na polícia, militar na polícia civil, quando morre o agente policial, qualquer tipo de policial ou qualquer tipo de agente público, que o Estado tenha essa mesma eficácia e chegue-se na autoria deletiva. Então, com relação ao que os policiais estão fazendo, eles estão sufocando mesmo ali aquele pedaço do Guarujá, da cidade, e conseguiram apreender armas, etc. Outra coisa, dar o título de sniper a esse matador não é um sniper, ele deu um tiro a esmo e acertou, e por conta do infortúnio, do azar, o policial Patrick perdeu a sua vida. E o país todo está triste e comovido, e muito mais a família dele, e um filho de três anos, que agora, no dia dos pais, não poderá comemorar abraçado ao seu pai, porque o seu pai está sepultado no mausoléu da Polícia Militar. Flávio. Boa tarde, Lu, Armando, Porte, Tardelli. Primeiro ponto, reiterando aqui os nossos sentimentos, a nossa solidariedade, a família desse policial, que além de ser um jovem policial, era um talento de atleta também, né? Ele já tinha títulos no jiu-jitsu paulistas, e estava se preparando para disputar campeonatos internacionais, inclusive. A morte de policiais é uma tragédia, é comum no Brasil, infelizmente, é alto índice de mortos profissionais da segurança pública, e nós temos que também entender que isso decorre de um sistema de segurança pública do Brasil que não funciona. Em relação ao que aconteceu, nós não temos ainda como saber. Eu acompanhei o brilhante debate aí do Poit com o Zé Eduardo, e realmente o Poit coloca uma questão, né? O governador, ele tem mais informações, porque está acompanhando já há alguns dias. Mas nós não podemos desconsiderar o que está sendo colocado pelo ouvidor, porque ele está recebendo denúncias, pelo menos pelo que eu acompanhei à distância, né? Então, a atuação policial deve ser de inteligência, identificação do criminoso, que parece realmente já se entregou, e pelo que eu vi foi depois também da reação da polícia. Agora, um outro ponto que não pode ter desconsiderado, é que eu fiz um levantamento aqui de um ano atrás, nos últimos 20 anos, foram 16 massacres de polícias em áreas invadidas, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus. Então, há uma sistemática no Brasil que nos leva a questionar, até que sejam esclarecidas as circunstâncias, as imagens das câmeras, os uniformes policiais, não há dúvida que a polícia e o Estado precisam reagir. Ninguém discute isso. Mas é preciso que o Estado atue dentro da lequidade, proporcionalidade, eficiência. O Estado não pode se tornar, eventualmente, eu estou dizendo que é neste caso, criminoso para combater o próprio crime, como aconteceu em outros casos passados, os colegas aqui mencionaram, o próprio Pedro Giroux. Então, temos que aguardar as informações e as investigações têm que ser feitas, porque a sociedade precisa receber uma explicação neste caso. Agora, de novo, a morte de um país é uma tragédia antiga do Brasil e aqueles que trabalham com direitos humanos também trabalham na assistência às famílias dos policiais. Eu quero lembrar que a Marielle Franco tinha neste trabalho uma das suas principais pautas.